E o Cruzeiro tá fazendo homenagem a um ex-atleta que voltou pro clube pra encerrar a carreira. Hoje tem Copa do Brasil, daqui a pouco você vai saber quem perdeu ontem, quem ganhou ontem. Hoje é a vez do Leão, vai enfrentar o Murici de Alagoas. Tem entrevista também com o goleiro do esporte. E tem um comentário interessantíssimo de PVC sobre essa punição dos malditos do STJD ao esporte por tabela, ao CEP. Senta, prepara, vai preparando o almoço que eu tô chegando. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Ei, um recadinho pra você, sim, se inscreva lá no nosso Instagram, rapaz. WA Repórter 100, a mesma coisa, WA Repórter 100 é o nosso Instagram, que eu tô contando duas, três histórias engraçadas da minha carreira profissional lá no Instagram. E tem muita coisa boa também pra você acompanhar, beleza? Mas aqui, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Toda quarta ou quinta tem live, tem o papo reto. Todo sábado ou domingo tem o bate-papo esportivo. Por que eu tô falando ou, 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 ou? Porque depende, se tiver jogo no sábado, é no domingo. Se tiver jogo no domingo, a gente faz no sábado e por aí vai. E você tá entendendo. Mas, o que você pode fazer pra impulsionar o nosso canal, é isso aqui. Deixa o like. É meu convidado pra se inscrever no canal. E, se quiser, aperta o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code em todos os nossos vídeos. É um Pix colaborativo que você tem a oportunidade de ajudar o canal, ajudar o repórter e de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não sabe mexer no QR Code, tem aqui na tela o endereço do Pix. W-E-L Araújo, arroba, hotmail.com Fica aqui, ó, na descrição de todos os nossos vídeos. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Deixa eu agradecer aqui a um Pix do amigo, do amigo Luciano, Luciano C. V. Luciano C. V. Meu muito obrigado, meu amigo, por incentivar o nosso trabalho. Valeu, de coração. Bom, gente, hoje tem Copa do Brasil. Vamos logo atualizar quem jogou ontem, né, rapaz? Quem jogou ontem. Olha aí na tela, resultados da Copa do Brasil. Deixa eu pegar aqui, minha gente. Olha lá na tela. CRB 2, Atletic 0, CRB de Daniel Paulista classificado. Aí tem Portuguesa do Rio 0. Cuiabá 0, 4x3 pro Cuiabá nos pênaltis. Cuiabá classificado. Caxias 2, Bahia 2. O Caxias fez 1x0. Bahia virou e o Caxias empatou no finalzinho. E o Caxias perdeu nos pênaltis por 6x5. Meu amigo, que teve de gente batendo pra lua, foi uma festa. O Bahia tirou a tanguinha do aro, rapaz. Em cima da hora. ABC 1, Brusque 1. Ô, ABC. ABC, meu amigo. Aí nos pênaltis perdeu de 5x4. O Brusque está classificado pra próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver o que tem hoje na tela. Nesta quarta-feira, 7 da noite, tem Sport e Muricídio Alagoas. Tem Ipiranga e Porto Velho. Tem Nova Iguaçu e Internacional de Porto Alegre. América de Natal e São Luís. Juventude e Paissandu. Sampaio Correia e Feor Viário do Ceará. Na quinta-feira teremos Brasiliense e Criciúma. São Bernardo e Corintes. Águia de Marabá e Capital de Tocantins. Fortaleza e Retro. Maringá e Amazonas. Botafogo e Anápolis. Aí a tabela atualizando você em termos de Copa do Brasil. Tem aqui algumas declarações, rapaz. Deixa eu olhar aqui na tela. Pedro Maranhão publicou o seguinte. Presidente da Federação avalia a punição do esporte ao esporte. Avalia a punição do STJD ao esporte. Abre aspas. Não há como reverter sem ocorrer, sem que ocorram prisões. É, rapaz. Já falei, né? Não vão prender ninguém. Não há interesse de prender ninguém. É ano político. Rodrigo Ferreira disse o seguinte. Jornalista. Fim de jogo no Frasqueirão. 1x1. No tempo normal. 5x4 nos pênaltis para o Brusque. O ABC teve chance de matar o jogo com a bola rolando. Não fez. Teve a chance de matar nos pênaltis. Não fez. Eliminado pela incompetência. É exatamente isso que acontece em vários clubes. Bom, gente. Hoje o esporte enfrenta a equipe do Muricy. Jogo 19 horas. É o primeiro jogo que o esporte cumpre de suspensão. Pelos oito jogos sem público. Impostos pelo malfadado e canalha STJD. Que realmente levou o esporte para o tribunal. Num crime. Num crime. A gente volta a dizer. Num crime terrorista. Mas o esporte não tinha nada a ver com a história. Oito quilômetros da Arena Pernambuco. Pedra no ônibus do Atlético Mineiro do Maracanã. O STJD dizendo que é da polícia. Dois torcedores foram parar no hospital dentro do Grenal. Com traumatismo crâniano. Anos atrás mandaram Danilo Fernandes, goleiro do Bahia. Para o hospital. Pedra. Mas o esporte com o Pernambuco é na chibata. É na chibata. O esporte vai recorrer. Vou ler aqui um comentário que o PVC fez. Mas o esporte treinou. Está pronto aí. O Muricy também já está desde ontem. Treinou no CT do Nauta na capital pernambucana. E bora ir assistir a entrevista do goleiro Kaique França do esporte. Sobre essa sequência do Leão na temporada. Boa tarde. Como você mesmo citou. É uma virada de chave. Porque é outro campeonato. É uma decisão. É um jogo de eliminação. Um jogo de mata. Então. A gente. Depois de terminar o jogo no sábado. A gente já fez essa virada de chave. Porque era necessário. De se preparar. De se concentrar. De estar mentalmente forte. Para um outro campeonato. E a gente chega. A gente chega muito bem para esse. Para esse confronto aí da Copa do Brasil. Gostaria que tu falasse da preparação. Para esse confronto da quarta-feira. A gente vem de uma sequência de jogos em seguida. Que a gente sabe que é desgastante. Mas. Como eu falei. O grupo mentalmente é muito forte. A gente sabia que esse momento ia chegar. Com decisões. Jogos seguidos um do outro. Então. Desde o domingo. A gente já está se preparando. Focado nesse. Nesse jogo da Copa do Brasil. Em busca da classificação. Em busca desse nosso objetivo. E. Como eu falei. A preparação vem sendo feita. Com repouso. Com os treinos. Para a gente poder chegar muito bem para o jogo. Como é que você projeta esse confronto diante do Muricy? Olha. A gente sabe que não vai ser um confronto fácil. Eles avançaram na Copa do Brasil. Eles estão na semifinal do Alagoano. Hoje não tem mais jogo fácil no futebol. Mas o esporte vai se impor. E tentar fazer o papel de protagonista. Como é de praxe do clube. Então. É um confronto difícil. Mas que a gente. A gente está preparado. A gente tem ciência de tudo. E a gente vai buscar essa classificação. Para. Para poder avançar de fase. E continuar com os nossos objetivos da temporada. Para finalizar. Eu gostaria que você falasse dessa sequência do esporte. Com decisões pela Copa do Brasil. Pela Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Pernambucano. Gostaria que você avaliasse essa situação. Eu acho que desde o começo da temporada. A gente se preparou bem para esse momento. O time vem num momento muito bom. Os resultados falam por si só. Então a gente sabia que esse momento de decisões ia chegar. E a gente está preparado para isso. A gente sabe que tem decisão amanhã. Tem decisão no sábado. Tem Copa do Nordeste. Mas. Como eu falei. É jogo a jogo. Então. Hoje a nossa cabeça está somente na Copa do Brasil. Para a gente poder alcançar esse objetivo. Passar de fase. E. Aí sim. Depois pensar nas outras competições. Pronto minha gente. Aí. O goleiro Kaique França do Esporte Clube do Recife. Olha essa notícia aí. Seja bem-vindo de volta. Flecheiro azul. Cruzeiro prepara despedida para Marcelo Moreno. Um atleta será integrado ao grupo até o final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo de futebol. Se recondicione usando toda a infraestrutura do CT. E junto ao clube viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados. Ainda sem data definida. Campeão brasileiro em 2014 e bicampeão mineiro em 2008 e 2014. Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora do campo. Contribuindo no momento mais difícil da história do clube. Isso se chama o que? O que? Gratidão. Os clubes daqui não tem isso não. É rapaz. Bom, se eu chamar a vinhetinha que tem uma opinião importante de Paulo César Vasconcelos, o PVC, sobre esse julgamento do esporte. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. E aí, já colaborou? É importante a sua colaboração aqui no nosso canal para incentivar o nosso trabalho. Muita gente diz assim, Wellington, faz o clube de membros. O clube de membros com vídeos exclusivos e tal. Bom, eu até balancei para fazer esse clube de membros. Posso até fazer um dia, mas não é o meu pensamento. Eu prefiro, gente, que você colabore com o quanto você pode. Porque se eu fizer um clube de membros, vai ser aquela taxa lá de R$5,99 ou sei lá quem for. Vai participar uns R$10 ou R$15, que talvez pague ou não pague. Bom, esse é o meu pensamento. Por isso, eu prefiro que você colabore, que continue colaborando com o nosso canal. Beleza? E todo mundo assiste, né? Não fica só para membro. É o pensamento de hoje. Posso mudar o pensamento amanhã. Na tela. PVC em seu blog Wall Sports sobre a punição imposta do STJD ao Esporte Clube do Recife. Ele disse o seguinte. Punir o esporte por causa do atentado ao ônibus do Fortaleza até parece justo. Mas não tem base legal. O caso aconteceu a 7 quilômetros da Arena Pernambuco, numa região em que o controle deveria ser feito pela polícia militar. Mas digamos que os torcedores uniformizados do esporte sintam-se punidos pela proibição de entrar no estádio. A gente sabe que é balela. Que o uniformizado está rindo. Mesmo é de não ter sido preso e punido. Foram o esporte a torcida que não briga. Mas vai lá. Tinha de acontecer alguma coisa? O que tinha de haver mesmo, no entanto, não há. Há relatos de que havia mais de 100 torcedores organizando a Arapuca para atacar o ônibus do Fortaleza a pedradas e bombas. Seis pessoas. Seis pessoas passaram perto da morte e os criminosos assumiram o risco de assassinar 45. E no entanto, não há ninguém preso. Um dos criminosos entregou-se à polícia, mas foi liberado por não haver o flagrante. Ora, houve confissão. E não tem ninguém preso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva faz o que pode. Até o que não pode. Porque não há legislação para punir o esporte com oito partidas de portões fechados por um crime cometido a sete quilômetros do estádio, espaço que o clube deve cuidar. A justiça faz menos. Não investiga, não prende, não resolve. O presidente da Federação Pernambucana ainda vai argumentar em favor da torcida única e haverá quem diga para não ir ao estádio. PVC Foi na jugular. Foi na jugular. Inventaram uma punição ao Esporte Clube do Recife. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL